Olá meus amigos, minhas amigas que acompanham o meu canal, forte abraço a todos vocês. Hoje nós vamos fazer aqui a vacinação das minhas galinhas contra Neocast. Neocast ou Neocaster? Uma coisa assim mais ou menos. Aqui nós temos três compartimentos. Temos aqui as galinhas adultas, é um galo e quatro galinhas. Temos ali os franguinhos de dois meses e meio a três meses. E temos ali os pintinhos de mais ou menos um mês e meio, mais ou menos. Eu perdi a conta, não sei exatamente. Mas quero dizer que são três fases. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui as galinhas, vou pôr para fora, vou vacinar todos aqueles pintinhos, franguinhos lá. E vou pôr aqui para esse lado. Aí depois eu vou vacinar aqueles pequenininhos ali, esse aqui ó, e eu vou soltando aqui. Bom, lembrando que a vacina de hoje, ela é a vacina contra a Neocast, né? Olha, vou mostrar para você aqui, Neocast, viu? Ela tem que ser mantida no gelo, que se esquentar ela perde, né? Então a gente vem, eu comprei na casa de onde vende produto para animais, galinhas, essas coisas assim. Lá ele trouxe um saquinho com gelo. Aqui eu passei para cá, ou seja, tem que manter resfriada, não pode congelar. Aqui eu vou usar uma seringa, porque eu vou ter que pôr 3 ml de água dentro desse vidrinho. Ou seja, até encher esse vidrinho aqui de água. Lembrando, a água, gente, é recomendado que seja água mineral, porque a água da torneira tem cloro, né? Então, água mineral. Aqui, gente, é bom usar um contra-gota. Eu peguei aqui um vidrinho de dipirona, mas a gente lavou bem, né? E a gente lavou com água quente. Lavamos com água quente aqui, umas 3 vezes com água morna, para poder tirar bem a dipirona. Mas lembrando, tem que ser um vidro que seja totalmente limpo. Aqui, olha só, eu tirei o lácte, né? Enchi aqui a seringa com água, né? E agora eu vou colocar a água dentro desse vidrinho até encher. Após colocar, agite bem, para fazer uma boa mistura. Prontinho, aqui eu fiz a transferência. Lembrando, depois essa agulha aqui tem que ser descartada. Criança não pode pegar. Nem deixa aí essa agulha aí perto no alcance para a criança. Então, automaticamente, já pega e fecha aqui, ó. Já laca, né? Enrosca aqui e procure jogar fora em um lugar seguro. Não vá pôr isso aqui no lixo, não. Tem que ser em um lugar seguro, viu? Após colocar no frasco, tem que deixar no gelo aqui, ó. Porque tem que ser mantido aqui, bem resfriado. Porque se esquentar, perde aí a ação da vacina, viu? Agora aqui, gente, se você vai fazer isso, é muito bom que você tenha a ajuda de alguém. Porque é um pouco difícil. Você até consegue pegar o franguinho assim, ó. Esse aqui está mansinho, que eu sempre já estou acostumando ele, porque eu quero fazer um galo, né? Então, eu venho aqui todo dia, começo a fazer um carinho nele, ó. Uma gotinha, ó, dentro do olho, ó. Pronto. A gotinha, ó, já está legal. Então, aqui, se você quiser pôr uma no nariz também, ó. Ótimo, também está bom. Então, esse aqui também está vacinado. E é sempre assim em todos, desse jeito, viu? Você vira bem aqui, ó. Vira bem a cabeça dele aqui, ó. E tem que ter certeza, ó. Que a vacina, ó. Segura um pouquinho, ó. Nossa, pronto. Esse aqui também está vacinado. Ele vai engolir, ó. Mais um aqui, ó. Lembrando, é sempre bom ir separando, né? Agora aqui, ó. Você vai... Às vezes, a gente não está judiando, não. Isso aqui é necessário, ó. Olha, ó. Olha só. Prontinho. Segura um pouquinho, ó. Pronto. Esse aqui também está vacinado, né? Separando sempre. Para não misturar. Olha só esse aqui, como está bonitão aqui, ó. Ele é um mesclado aqui, ó. O galo é branco. E a galinha preta. Então, esse aqui, ó. Eu acho que vai ser um galo também. Então, é muito fácil, gente. Lembrando, a vacina tem que estar sempre no gelo. Não pode sair, gente. Então, você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui e vai pegar aqui o bico aqui, ó. E vai fazer esse aqui para cima. E vai aplicar aqui, ó. Uma gota aí, ó. Então, você segura. Automaticamente, ele vai sumir, ó. A gota vai sumir. Então, você já está prevendo o seu franguinho de a doença neocácer. Prontinho. Fizemos a transferência para aquele outro repartimento. As galinhas estão lá fora, né? E agora, nós vamos vacinar esses pequenininhos aqui e vamos soltar aqui. Aí, depois, nós vamos voltar os pequenininhos para cá e pôr tudo de volta. Agora, aqui, ó. Vamos para os pequenininhos. Então, gente, lembrando, os pessoal antigo falam que não pode virar o galo, certo? Assim, se você pegar pelos pés e virar ele. Então, não pode. Então, sozinho, você tem que virar o pescoço, ó. Aqui, ó. Porque dizer que se virar o galo não fica bom para... Assim, para você fazer um galo não é legal que você vire, tá bom? Como eu estava falando, minha gente, é uma ciência dos mais antigos, né? Que você não pode virar galo. Virar ele de ponta cabeça. Então, você não pode... Você tem que vir aqui, ó. Eu poderia muito bem pegar ele aqui, ó. Pegar ele aqui e eu virar ele. Mas isso eu não posso. Eu tenho que virar o pescoço para não virar o corpo dele. Porque, como eu falei mais uma vez, a ciência dos mais antigos é que você não pode pegar um bicho macho e virar ele de ponta cabeça. Olha só que bonitinha, gente. Essa aqui é uma pintinha, gente. Então, aqui, se devia ser menorzinho, é bem mais fácil a aplicação. Então, você vem aqui, ó. E vai fazer isso aqui, ó. Segura aqui, ó. Olha como é fácil. Lembrando, você tem que abrir o olho, né? Então, você vai abrir o olho dele aqui certinho aqui, ó. E vai aplicar uma gotinha só. Então, olha só. Olha só que legal. Então, esse aqui já estava assinado. Estamos soltando tudinho aqui nesse ambiente. E depois nós vamos para as galinhas. Esse aqui, ó. Me parece que vai ser um franguinho, né? O interessante é que nasceu dois pintainhos com um bico. Eu até comentei. Essa parte de cima, ó. Ele dá uma volta bem grande aqui, ó. Isso. Agora focalizou. Ele dá uma volta bem grande. Como se fosse um bico de uma águia, ó. Nem todos são assim, ó. Só esse aqui, ó. Então, esse pintainho aqui é muito fácil. Lembrando, gente. Sempre na água gelada aqui, ó. Então, aqui é muito simples. Veio aqui, ó. E fez isso aqui, ó. Aplicou uma gotinha aqui, ó. Ó. Aplicou uma gotinha. Se quiser ir aqui no nariz também. Se tiver sobrando vacina, ó. Pode ir aqui e pronto. Legal. Agora, ó. Prendemos os pintinhos lá de volta. E vamos pôr isso aqui de volta para onde eles estavam, né? Para nós trazer para cá as galinhas. Olha só, gente. Ali eu peguei aqui a galinha, ó. O galo está perreadinho, ó. Partiu em cima de mim ali, ó. Olha, ó. Olha só. Eu estou aqui fora. Porque não pode ficar lá dentro, não. Se pegar as galinhas perto dele, ele fica perreadinho. Eu vou pôr a galinha aqui perto aqui, ó. Olha, ó. Ele fica... Olha, ó. Olha, ó. Olha como é que ele fica aí, ó. Ó, mano. O defensor, hein? Então, aqui eu vou vacinar a galinha aqui, gente. Não vou mostrar o mesmo jeito, porque aqui é um pouco mais difícil, ó. Vamos lá. Vou aqui vacinar aqui. Então, aqui é o mesmo processo. Eu vou pôr... Eu estou ligando mais para você ver o galo aqui, ó. É um pouco difícil. Então, você vai vir aqui e vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vai virar aqui a galinha. Olha só. E vai pingar um pingue aqui dentro do olho dela aqui, ó. Não deu certo. Eu quero ter um pouco mais de força aí. Ela fechou o olho. Mas eu tenho que aplicar. Não tem jeito. Isso aqui é para o bem dela, ó. Então, eu vou aqui, ó. Calma aí. Aqui tem que ter ajuda, gente. Olha aí, ó. Opa. Calma. Prontinho. Então, aqui eu consegui. Então, vou soltar ela, sabe? E vou aplicar outra. Fazer aqui um carinhozinho. Que é para ela não ficar brava. Você olha aí, ó. Então, tá aí, galera. Então, tá. Sua esposa está de bem aí, ó. Pegamos aqui a outra, ó. Aí ele fica desesperado. Vai lá. Vai lá. Vai, vai. Vai. Aí fica... Olha aí, ó. Pegamos aqui a outra, mas ele fica muito incomodado. Então, aqui com carinho, gente. Vou pôr aqui entre as pernas. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou só virar aqui o pescoço. E vou... Essa aqui parece que vai ser um pouco mais fácil, ó. Pronto. Apliquei uma gota. Vou aqui no nariz também, ó. Isso aí, ó. Então, essa aqui, ó. Foi bem mais fácil. Agora, é a vez aqui do galo. Ele é um galo forte. Esse galo aqui, ó. Calma aí. Ele deu um probleminha nesse olho aqui. E eu tive que fazer uma microcirurgia nele. Vê se tá pegando direito. Acho que tá. Fiz uma microcirurgia nele. Eu gastei 300 reais. Aí eu vou... Vou pôr no outro olho. Não vou pôr nesse aqui, não. Tá bom? Eu... Olha só. Então, aqui eu vou pegar ele aqui. E vou... Virar aqui, ó. E vou... Ele não é bravo. É um galo manso. Porém... Opa. Porém, muito forte. E quando você... Deixa eu virar aqui. Ele não abre o olho, ó. Eu tenho que abrir o olho dele aqui. E... Pronto. Uma gotinha legal aqui, ó. Pronto. Vacinei aqui, pronto. Beleza. Então, aqui agora. Ele tá vacinado. Soltei. E... Ele não gosta quando põe no olho. Ele fica meio... Bêbado. Olha só. Tando aqui dentro. Ele não é valente, não. Eu vou aqui, ó. Ele é mansinho. O problema é quando pega nas galinhas. Um forte abraço aí. A gente conseguiu aqui vacinar com sucesso. Lembrando. Nunca se... Segundo os mais antigos. Não é bom pegar um galo e virar ele de ponta cabeça. Ou seja, pegar pelos pés e virar ele de cabeça para baixo. Diz que não é bom. Porque ele passa a não chocar os ovos. Ah, não. Os ovos não encherem. Segundo os mais velhos, né. Então... Como a experiência é muito bom. Eu não faço isso. Não vou duvidar, não. Então, aqui nós temos um galo. Ali nós estamos preparando outro galo lá na frente. Aquele lá. Lá na frente a gente... Aquela é... A gente quer fazer um galo também. Temos um galo preto também. Que a gente também quer fazer. E é isso aí, gente. Lá na frente. Olha, tem uns pretinhos lá na frente. Que nós queremos fazer também. Para combinar com essa galinha aqui, ó. Essa pretinha aqui, ó. Então, a minha galinha é uma preta, duas cinza e uma branca. Olha, que legal. E o galo branco. Então, é isso aí, gente. Ficamos por aqui. Se puder, se inscrever no canal, deixar o seu like. A gente agradece. Fui. Tchau, tchau, minha gente.